O Edinho vai abrir a champanhe, o chocolate já abriu pra minha mãe ver? Horrível. Horrível? Muito amargo. O Edinho porque é amargo, mas aí isso é bom, porque ele não engorda, né? É amargo. Pegou o chocolate, mãe? Segura, cara. Estou vendo. Estou vendo que é bom, meu irmão. Vai estourar. Não são, não. É amargo. Não é, não são, não. Segura a rolha. Segura com a mão. Olha o pessoal entrando no navio, de cara aqui, que eu encontro o banheiro, né? Então, aqui na suíte do navio, o banheiro. Tá? Olha que legal. Até, se eu olhar por esse lado, é melhor que muitos hotéis, viu? Ó, chuveiro. Vamos ver aqui a banheira. Olha lá. Sanitário. Vamos dar uma olhadinha aqui mais. O quarto é todo com carpé. Espelho. Vamos ver aqui o armário. O armário. Aí, aqui, eles mandaram roupão, chinelo, da MSC. Tá, ó. Quatro roupões. Cofre. Se precisar de usar. Guarda-roupa. Ó, guarda-roupa. Ó, guarda-roupa. O Edinho, minha mamãe tá entrando. Pode entrar, mamãe Edinho. Olha lá. Aqui, esse é um espelho legal pra trabalhar. Talvez eu vou fazer minha live aqui se der certo, tá? O banquinho, né? A cama. Eu só achei estranho que eu pus três pessoas e eles colocaram uma cama de casal. Acho que ela deve abrir essa cama aqui, ó. Tá vendo? Ó, cama. Ah, o sofá. Ó, o sofá. Eu vou dormir no sofá. Tá vendo? Sofá. A varanda. Ó, a varanda. A TV. De presente, mandaram chocolate. 75% extra dark. Tá? Mandaram exclusivo MC Aurea, tá? De presente, mandaram esse... Deixa eu ver se é um espumante. O que que é isso aqui? Deixa eu ver aqui. Tá bem geladinho. Ó. Mandaram de presente. Edinho, vem abrir aqui pra gente. O Edinho vai abrir pra nós aqui, ó. Quem não conhece o Edinho? Ó, Edinho. Esse menino jovem. E os armários aqui, ó. Pra gente guardar as coisas. Então, a gente vai montar aqui eu e minha mãe. Guardar as coisas nossas, né? Aqui, ó. Um frigobarzinho. Ó. Ó, tudo de graça. Tá vendo, gente? Ó. Tudo isso aqui é incluso. Ó. Tá vendo? Ó, que maravilha. Tá, ó. Bebidas. Refri. Ó. Então, só pra vocês saberem como que tá aqui a situação. Aí tem essa já a varanda, a cortina pra dormir mais tranquilo. Aí, ó. Tá vendo? Que maravilha. E o navio, né? Já, já nós iremos embarcar. Show, então. Pra vocês... Olha o tamanho da suíte. É uma suíte áurea, né? Gostou, mãe? Fala com mais ênfase, mãe. Joga a cerveja. Gostou? Olha, aí, ó. Se você... Aqui, ó. Tudo que tá aqui na jadeira tem que pagar, né? De graça, não, tá? Olha lá. Dois dólares, dez dólares. Tudo paga aqui, viu, gente? Tudo paga, tá? O Edinho vai abrir a champanhe. O chocolate já abriu pra minha mãe ver? Horrível. Horrível? Muito amargo. O Edinho vai vir amargo. Mas isso é bom, porque ele não engorda, né? É amargo. Você pegou o chocolate, mãe? Pegou o chocolate. Tô vendo. Tô vendo que é bom, meu irmão. Vai estourar? Não são, não. Pode é amar. Não é, não são, não. Segura a rola. Segura com a mão. Segura com a mão. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, alta-renda-blog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, alta-renda-blog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, alta-renda-blog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta-renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo, Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Onde você pode falar comigo também. Onde você pode falar comigo também. Oi, gente. Estamos aqui no cassino do navio. É, meus amigos. Pela primeira vez eu vendo um cassino, né? Não sou de usar cassino, não. Mas olha que legal. Pessoal, ó. Dá uma olhadinha. Galera toda jogando no cassino, ó. Tá vendo? Ó. Ó que legal. Muito da hora, né? Porque assim, é a entrada do navio, né? Aí a gente vê o pessoal jogando. E aí, ó. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.